E aí pessoal, tudo bem? Começando aí mais um dia Bastante tempo que nós gravamos, não gravamos conteúdo, hoje nós vamos gravar Começando a linha P42 Coloquemos pneu, tá? Montou os pneus Não é aqueles pneus, nossa que pneuzão, mas tá bom Vou deixar pra passar mais uma vez Porque aí não aconteceu, eu pego lá na beirinha do barranco Agora vou pegar mais afastado Eu não sei porquê, mas eu gosto de passar duas vezes no canto assim Quando eu tô recolhendo pra dentro Tô fazendo isso desde o ano passado Deixa eu conseguir pegar menos material, a máquina vai mais rápido Aqui ontem deu uma chuvinha, vocês acreditam? Tem alguém ali Vou marcar isso aí, até na ponte Aí o Pimpa vai encher ali, daí ninguém atrapalha ninguém Depois fica da ponte pra lá pra fazer Vamos lá Vamos lá Eu não sei se... Tem alguém que me acompanha dessa época Eu fiz essa estrada com a RG 140 E eu lembro que isso aqui era um problema sério Nós fizemos ele só com a caída Particularmente naquele pedaço ali Resolveu o problema, tá vendo? Isso aqui era estreitinho, dava uma buraqueira ali Nós tem uma margenzinha ali, ó Porque é o mar, quando é que tá? Eu não vou utilizar ela agora, não Vou deixar ela quieta aí Sempre que der buraco, ainda tem material ali pra poder ir tampando, tá vendo? Eu não tenho certeza, mas aqui assim tem umas pedras Aí a gente não consegue fazer a vala pra água passar, hein Olha o meu farol Aqui tem pedra Pedra no mundo Enquanto eu sei que tem pedra, aí eu tiro Ó, rapaz Tá querendo fazer cagada? Olha o tamanho da criança O caminho do amigo meu, o caminho de Eloy Lá vem ele Esse é trabalhador, tá? Eu tenho vídeo no canal, o dia que eu tava abrindo isso aqui, ó Aí nas águas Tá trabalhando as prestações Fiz essa sarjeta bem funda Resolveu parte do problema, né? Tá subindo legal Só que deu um buraco ali no meio do mundo Eu vou dar uma segurada na gravação Porque agora essa volta daqui pra lá Tudo que tiver de acontecer de conversa Alguém tiver que pedir alguma coisa É agora Quando você desce, você volta, é a hora Aí como eu vou voltar no mesmo rastro Não vai influenciar em nada, né? Aí a hora que eu vim lá pra cá Eu gravo pra vocês Eu já tava com saudade de fazer uns vídeos, tá? Eu tava lá enrugudido com rua De volta de rua E aí é só aborrecimento Eu não gravei nada lá, não Essa ponte velha tá boa A pipa vai encher aqui, ó Já mostrei debaixo dela Ela comporta a maraca de boa Só que tem que pegar água aqui Que tem um poço bom Tem até uma madeira ali pra apoiar A maraca Vou fazer daqui pra trás E o que que é isso, hein? Que escorreu sem jogar a chuva de noite Eu dei uma chuvinha Tem que pular lá fora e limpar Vou dar uma batidinha agora nesse material aqui, ó Pra soltar Soltar o cascário que tá na leira Pra começar a puxar o outro lado ali Você vê agora, nós joga pra fora Essa lavoura aqui é a lavoura que eu A gente tava fazendo o caminho ali É bem no meio ali As pessoas passam por um lugar Vai trabalhando Vai adquirindo conhecimento Depois para de trabalhar Quando você volta No lugar trabalhando As pessoas que moram, lembram Na hora que eu fui vim aqui Eu falei que na hora que eu voltasse eu ia, tá? Era a hora de conversar com as pessoas Eu falei com três Três vêm falar comigo Até demorou pra me voltar Acho que demorou uma meia hora Aí você tem que dar atenção Porque Eu tava até comentando com um amigo esses dias Eu não sou de destratar as pessoas Quer vir falar, nós conversa Se eu puder ajudar, eu ajudo Se eu não puder Eu indico quem pode ajudar E assim vai Aí eles perguntam De funcionário que já faleceu Aí eles não sabem Que está aqui no sítio, né? Outros que já foram embora Outros que foram demitidos Fulano de tal O mais difícil é você falar Aos que já faleceu, né? Eu tava na P-44 Fazendo um acesso Chegou uma senhora Tinha um menino que trabalha Com a reta escavadeira Muito bom de serviço Morreu na pandemia E aí ela perguntou Cadê o senhor fulano? Falei, ó Ele faleceu O olho dela encheu d'água Rapaz, ele era tão bonzinho Quando ele vinha aqui Tudo que nós precisávamos fazer Ele fazia antes de sair Faleceu mesmo, polaco Já cheguei em um lugar Pra trabalhar A pessoa ia pra mim Ficar espantada Falar assim Uai, mas Falaram pra mim Que você tinha falecido Porque o rapaz que faleceu É dos funcionários Mais antigos aí E eu tô nessa classe, entendeu? Eu acho que tá sobrando aí Eu mais uns dois Eu, Cláudio E o Tatu Taturano E aí ele, né Só a Selma Só a Selma já faleceu Sobrando nós três Aí quando fala que é um antigo Eles acham que é a gente Às vezes eu brinco aqui Falando que eu tô velhinho Tá limposo Brincando Mas a minha idade é real Eu tenho 40 anos Porque eu comecei a trabalhar No município Em 19 Em 18 Eu ia completar em 19 Aí eu comecei bem novinho Entendeu? E por isso que eu tenho Essa temporada toda de serviço Eu entrei em setembro E meu aniversário é dezembro Eu acho que a data correta da minha primeira posse Foi 4 de setembro de 2003 Aí depois veio os upgrade de carreira Quando ele vai encher Eu vou Riscar o outro lado Eu vou